Olá meus fináticos, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer um vídeo que eu nunca faço para o canal Vídeo de demaquilante eu já fiz, tá? Mas eu vou testar o demaquilante do mesmo jeito com vocês E preparação de pele, eu nunca disse a vocês como é que eu cuido da minha pele Porque eu nunca tive esse costume de cuidar da pele Então para mim era lavar o rosto, passar uma água termal, uma água micelar E passar prime, meter a base por cima para mim, isso era a preparação de pele Porque eu não tenho paciência de ficar fazendo preliminares no rosto Mas minha cunhada me convenceu a comprar e a usar e a cuidar da pele E a gata está retaluminando Então a gente comprou um kit da Mary Kay Que é esse que está aqui dentro dessa sacolinha E tirando o demaquilante, tá? Que não tem nada a ver Eu vou fazer resenha novamente desse demaquilante para vocês Eu tenho uma resenha, mas eu fui assistir essa semana e eu não achei muito boa essa resenha Vou fazer outra para vocês, só do demaquilante Hoje eu vou só usar para tirar a maquiagem E está aqui a minha sacolinha Com os produtinhos, tá? Quem mora aqui em Salvador e quiser adquirir produto da Mary Kay Eu vou deixar o Insta da minha cunhada aqui embaixo E é só vocês irem lá que ela é consultora da Mary Kay, tá? E vamos lá Antes que me pergunte quanto foi que eu paguei nesse kit Quase 500 reais Acho que deu 480 Um negócio desse Mas eu acho que foi quase 500 conto Nisso aqui Eu não quero nem me lembrar do preço Pelo amor, eu lembro depois eu me pergunto Por que, senhor? Por que eu gastei 500 reais em produtos para pele? Sendo que eu mal uso isso aqui Só quando eu me lembro Nesse nível Então Esses dois aqui Eu não vou usar hoje Eu vou fazer outro vídeo depois Mostrando como é que eu uso eles Por que eu não vou usar esses dois hoje? Porque esse daqui Esse é o Micodermabrasão É o Time Whiz Mary Kay Esse daqui Por que? Porque esse daqui Eu uso ele duas vezes na semana No caso eu uso uma vez na semana Para usar duas eu uso uma vez na semana Eu uso todo sábado E eu já usei ele hoje De manhã Então Eu não vou usar de novo Então depois Na semana que eu for fazer Que eu for usar ele Eu venho e gravo um vídeo para você Mostre como é que eu estou usando E falo o que eu estou achando dele, tá? Que é esse daqui, ó Esses dois Tá? É É esse aqui É esse aqui que tem um aspecto Que ele parece uma areia Mas Eu só não vou usar ele hoje Porque eu já usei de manhã E não vou usar novamente agora de noite Vamos usar Esse kit aqui Tirando O que O Diurno, tá? Eu vou usar ele para noite Então nesse kit aqui Ele vem o passo um Que é o gel O gel limpador Certo? Ele vem o passo dois Ele vem o passo dois Que é o diurno Que é para você usar durante o dia Eu não vou usar porque eu vou usar de noite Ele vem o Deixa eu botar aqui Para a área dos olhos Que é esse aqui Que eu posso usar dia e noite E ele vem também o O Norturno, tá? Que é este aqui É Ele fala Ele fala aqui que esses kits aqui Esses três kits Você pode usar Pele mista a oleosa Tá bom? Ele é E É Para pele sensível também Ele é livre de óleo e fragrância Não Comendogênio E o modo de usar Uso A noite Após a limpeza Aplique suavemente no rosto e pescoço Tá? Não usar em crianças Certo? A explicação Não usar em crianças É Apropriado para todos os tipos de pele Esse aqui é a área dos olhos Tá? Esse aqui da área dos olhos Ele contém 14 gramas Esse daqui contém 48 gramas Aqui também 48 E aqui ele tem 127 gramas O negócio é tão pequenininho Para ser tão caro Reclama mesmo que é caro Eu paguei Então eu posso reclamar que é caro Tá? Esse aqui tem 70 gramas E esse aqui tem 28 gramas 29 ml Não Que eu só uso uma vez na semana E eu uso bem pouquinho mesmo Para não acabar Então vamos lá O que eu vou fazer agora? Vou retirar a maquiagem Tá? E vou ter que estar indo para o banheiro E vindo para o quarto Vindo para o banheiro e vindo para o quarto Porque eu preciso lavar o rosto Eu preciso lavar o rosto no banheiro E volto para aplicar o gel com vocês Tá? Então Solta a música aí DJ E vamos lá Tirar esta maquiagem Né? Ficou tão linda Para agora eu vim Retirar Então Larga o doce Tchau 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 É esse demaquilante da Mary Kay. Bem-vindos a ele. Ele não tira totalmente, principalmente se os cílios for à prova d'água. Esqueci de falar essa parte no vídeo. E eu não gosto de passar muito ele na área dos olhos, porque meu olho irrita com ele. Mas fica assim que eu nem sabia. Vamos lá. Eu vou barrufar um pouco de água. Vamos molhar. Que é pra ajudar a gente usar. É isso que dá. O banheiro não tem armário, não tem como eu fazer minha gambiarra lá no banheiro. E eu tenho que usar assim. O gel, gente, ele é assim, ó. Transparente. E ele tem umas... tipo uns cristalzinhos, tá? E você pode passar ele. Eu vou distribuir aqui, vou olhar pro espelho. Você pode passar ele. Se você quiser que ele faça espuma, é só molhar mais ainda. E evite passar na área dos olhos, tá? Ó, tá vendo? Já espumou lá de cá, espumou lá de lá, não. E outra coisa. Ah, Lilita, tá passando errado! Gente, eu não tenho muita prática desse negócio de preparação de pele, não. Ó, então eu desconsidere aí, eu tá passando assim. E a gata miou tão forte que acho que vai dar pra ouvir no mim. E aí... Né? Vou passar aqui. E eles pedem pra evitar passar ele a área dos olhos. E o que é que eu faço em seguida? Eu dou... Vou dar uma borrifadinha. Como eu colo no banheiro, geralmente eu molho. Pra ele esfumar. Esfumar o pacão. Eu vou despegando. Ah, o que foi que eu percebi depois que eu comecei a fazer essa limpeza de pele? Eu não tinha tanto espinha assim. As minhas espinhas só saiam no meu período menstrual. E agora, ela está saindo horrores. Mas isso aí, a minha cunhada já tinha me avisado que ia acontecer quando eu começasse a usar os produtos pra limpar a pele. Que as espinhas iam sair. Que não era pra ficar tão preocupada assim, não. Era pra ficar preocupada se meu rosto começasse a ficar vermelho. Se eu começasse a ter irritação na pele. Aí sim. Mas em relação às espinhas, ela ia sair. Bom, eu já passei todo o gel. E agora eu vou lavar pra retirar este gel. E volto com vocês aí pra gente passar o creme. Né? E o da área dos olhos. Só vai... Se molha todo. Ah, eu tenho que fazer uma estrutura pra gravar este tipo de vídeo. Porque não dá não, tá? Lavem bem, gente. O rosto com água. Bastante água. E... Eu passei gel de linhaça nos fios. O cabelo tá com uma textura estranha. Esquece. É coisa linda, gente. Bom, agora eu vou pro creme noturno. E a área dos olhos. O próximo vídeo que eu vou falar pra vocês. Que eu venho fazer pra vocês de preparação de pele. Vai ser... Esses dois daqui, tá? Porque eu uso ele uma vez na semana. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu lavo meu rosto com gel limpador. Depois eu venho com o passo 1. E depois eu finalizo com o passo 2. Tá? E... Esse passo 2, se eu não me engano, eu acho que retira, né? É... Retira. Pronto. Esse aqui é pra pra semana. E... Esse daqui... O durante o dia... O que é que eu faço? Eu acordo de manhã... Lavo o rosto com gel limpador... E passo ele. Tá? E passo o da área dos olhos também. Isso quando eu me lembro. Ó... Deixa eu enxugar aqui o rosto. Gente... Tô comendo o cabelo. Então, eu já sinto a pele mais suave, né? Mais hidratada. Depois que você passa o gel. Depois que você tira aquele litro de óleo da cara. Depois do demaquilante. Da Mary Kay. Aqui, ó. Que eu falei a vocês. Tão vendo? Embaixo ele parece que é óleo. Em cima parece que é água. Um negócio estranho. Vamos lá. Boa! Aí, eu... Exagero. Tá? Pá! Não é caro? Temos que usar. Neste nível. Evita a área dos olhos. Porque já tem um específico para a área dos olhos. Então, eu vou fazendo assim movimentos circulares. Aqui no queixinho. E de antemão, eu vou dizer a vocês. Foi um vestimento... Foi! Investi aqui... Horrores! Mas, é... Eu, quando eu uso ele, eu gosto da sensação que dá na pele. A pele fica bem leve, bem hidratada. Então, eu gosto muito dessa... Dessa sensação, sabe? Deixar passar no pescoço. Muito boa! E eu não espalho ele muito até eu sentir que tá... Já entrou, não. Eu espalho ele de um jeito. Né? E deixo ele aqui... Secar. Não fico esfregando, esfregando, esfregando. Até sentir que ele secou, não. Tá? Eu faço assim. Pele hidratada, pós-maquiagem. Gente, isso aqui é para eu usar diariamente. Eu não estou usando diariamente. E esse aqui é o puolho. Pós-óio. Vou repassar assim. E... Você vem aqui assim. Passa. E eu fecho. Passo aqui. A área dos olhos. Pronto. E já tá tudo... Hidratada. Eu vou comprar... Porque eu fui na rua e não fui no... No Boca Roxa. Eu vou comprar... Sabe aquela esponjinha elétrica aqui, pessoal? Tá usando muito para lavar roxa. Eu vou comprar uma daquela. Mas toda mão que eu vou no centro, eu esqueço. Bom. Já fiz minha hidratada de pele. Esse aqui são os meus... Produtinhos que eu uso. Tá? É... Para quem mora aqui em Salvador. Quiser qualquer produto Mary Kay. A minha cunhada, ela é consultora, tá? Ela tem. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O Instagram dela. Então, é só você chamar ela lá na... No Direct. Certo? E para quem mora fora de Salvador. Ela dá um desconto no frete. Tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir... Produtos Mary Kay. É só ir lá. Né? No Instagram dela lá e falar, conversar com ela. Certo? Então, essa aqui... É os meus primeiros produtos para pele. Do rosto. Né? Para vocês. É... De antemão, eu estou gostando muito. De usar. Como eu falei. Quando eu me lembro. Mas... Eu estou gostando. Estou deixando a pele bem macia. Né? E eu estava sentindo a pele um pouco ressecada. Depois do acidente. Porque eu queimei o meu rosto com vapor. Então, essa parte daqui... É a parte que estava mais áspera. E agora, estou sentindo que ela está mais... Mais leve. Mais hidratada. Certo? Porque eu só usei o Nivea. Eu só usei para poder clarear. As manchas. Mas, depois clareou. Parei de usar. Então, essa parte aqui. Que foi a parte dos olhos. Desse daqui. Da pálpebra. A parte daqui de cima. Da sobrancelha. E aqui a testa. Foi a parte que queimou com vapor. E eu estou usando esses produtos. E estou gostando muito do resultado. Que eu estou tendo em relação a isso. Estou deixando o rosto. Bem... Bem mais hidratado. Com o aspecto de um rosto mais limpo. Mais leve. As espinhas. Que eu nunca tive. Só tinha mesmo. Quando estava no meu período. De ficar menstruada. Aqui aparecia as espinhas. Agora, elas estão saindo com mais frequência. Inclusive, vai sair esse monstro daqui. E aqui do lado. Eu estou cheia de cravinho. E de... De vez em quando sai duas, três espinhas. Então, eu não espremo. Né? Mas, meu namorado não pode ver uma espinha. Que ele vai lá e mete a unha de vez. É para eu sentir dor mesmo. Não está entendendo isso. Mas, eu deixo aqui. Né? Fazer o quê? O vídeo está aí para vocês. Espero que tenham gostado de mais o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Dê like aí. Compartilhe. Tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.